Música 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 Oi pessoal daqui é o Matines para mais um vídeo Boa pessoal do vídeo de hoje Antes de mais estou doente Ok? Não é doente Daquele doente de estar de cama Nada disso, é mesmo doente de estar constipado Basicamente tenho um nariz entupido Às vezes é um bocadinho a garganta Que não é o caso agora, ok? Mas pronto Aqui no Edge of Mythology já conquistámos isto tudo Como eu disse que ia estar a jogar offline Essas coisas todas Aqui já temos isto que é tudo nosso também Como vocês podem estar a ver As restas relíquias Podemos dizer assim Está tudo nosso, ok pessoal? Portanto Agora o que é que segue é Esta parte mesmo aqui de enfrentar aqui os malucos todos Portanto, bora lá Matines Música Mata lá este nino Mata lá este nino Mata lá este nino Música 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 Eu sou o General Malagius, Lorde e Master aqui. Boorag! Epoorofrost! Epoorofrost! Maso esta manhã toda. Epoorofrost! Epoorofrost! Yugi! Epoorofrost! Yugi! It appears the Atlantians have brought the fight to us. Yugi! Call for my Royal God! Yugi! Epoorofrost! Yugi! 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 Epoorofrost! 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 Eso aí chegou todos... Yugi! 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 Mas quem é que está a falar ainda, meu? Ah, é o boss dos gás, meu. Eu tenho sido injurado. Soldados, para mim! Não sei o que ia acontecer aqui no próximo capítulo. Mais trechamento! Os norseiros e egípcios se tornam contra nós com esses gregos! Não se esqueçam quem somos? Há muito. Não podemos lutar contra eles aqui. Você vai deixar eles lutar com isso? Eu não disse isso. Eu disse que há muito para lutar aqui. A voar aqui foi uma ótima ideia, senhor. Os norseiros não estarão esperando um ataque na sua casa agora. Essa é a ideia. Nossos escutadores já viram apenas algumas tropas norseiras ao redor. Mas o terreno é frio. Muitos clifos. Eles podem estar escondendo. Isto é onde eles construíram seus templos. Então, haverá alguns soldados aqui. O templo Odin é nosso objetivo. Nós vamos enviar um mensagem aos norseiros. Espera lá. Espera lá. Espera lá. Mas o que é que aconteceu? Parece que não haverá um caminho fora deste plateau. Mas o Kronos nos deu a capacidade de mudançar as nossas construções sobre tantos obstáculos. Nós podemos construir as nossas construções aqui. Então, usarei minha linha de vista para enviar-lhes pastos os clipes. É assim. Quer dizer. A gente... Num Age of Vitalgy normal, né? Basicamente... Tínhamos a amiga, né? Dos egípcios. Tínhamos um amigo dos nórdicos. Também é uma amiga, pronto. Tínhamos a amizade deles os dois a lutar contra aquele gajo que era o Mau. Agora parece-se inverter os papéis, ok? Portanto, não sei o que é que se passa aqui, mas está-se bem. Bem... O que é que se passará por aqui? É que isto não entendo mesmo. Burak. Osso. Ou seja, temos aqui uma passagem, temos aqui outra passagem... Vocês vão jogar. Osso. 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 Eu gostei muito rápido... Osso. 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 Aqui é uma relíquia, portanto é só que estas duas passagens aqui é que são perigosas Ash Lost Ahn... Vamos desconstruir aqui UG Ostos Ash Lost UG Lureng Ostos Ash Lost Mack Osto UG Ostos UG Ostos UG UG Ouro Ouro Os Ouro Os 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 O Z. O Z. O Z. O Z. Estão com as árvores todas? Estão com caminho? Está mais cheira que isto tem para aqui caminho... Não é, Martinez? Estou com o tempo aqui o caminho em meio das árvores... Acho eu, acho eu. Yuji? Um fogo de árvore! Olhe! Os noros estão atacando! Yuji? Por favor, e santo? Buureg. Yuji? Buureg. Esclopes? Ei por uma vaca! Ei por uma vaca! Ei por uma vaca! E aí, mataram uma vaca, mano. Deve ter morrido com a árvore em cima. Já foi? Já. Mataram uma vaca, mano. Deve ter morrido com a árvore em cima. Opa, já lá vem um outro maluco, não é? Já lá vem. Espera aí, uma tira chica aqui. Quatro dias construí tantos. Mais dois deve chegar. Mais um para... Para a maneira. Não. Mas tem que ser... Um, dois. Um, dois. E arro mais um. Pronto. Só mais para o que fazer, pá. Sai daqui, pá. Sai daqui, diabo. Ah, tá lixado, pá. Tudo malando. Temos para o que fazer, pá. Isto não é para ti, oh, molando. Já tá? Com o posto? Vai aí. Burak. Ora bem, temos aqui este, né? Burak. Vamos juntar aqui. Most... Intem. Não. Most... Intem. Burak. Um e lá portamos do outro. Usa. 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 Utilize. Usa. Burak. Tadda. Usa. 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 Duas. Usa. Vá para a coxar dessa porra, rapaz. Eschnost. Luzi. Eschnost. Most Intem. Clureg. Eschnost. 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 A Tower de acabado. Aqui assim outra Tower. O que é que eles podem construir? Ah, eu tenho aqui isto mais para construir. E o Market também. Constrei essa Tower aí. Constrei aqui outra. Controlar os meninos. Controlar os meninos. Controlar os meninos. Estão. Estão. Isto assim. Isto assim. Isto assim. Isto assim. Aqui. 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 Entretamente. Ir para as boquinhas. Vamos. Exatamente, vai cá. Vai cá aqui. Tu avança. Vamos construir aqui a porra do gato. Eu costurei aqui. Não, estou a brincar com isto. A questão é essa merda. Não, não. Ok, ok. Vamos lá. Ela Vermelhos Parece que a torre estava protegida por aquela estombe É É feito pelos templos de Odin que se envolviam Se nós não colocarmos esses templos com a nossa própria A estombe deveria cair Uzi Ok Eslost 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 Ok O En redes F1 F1 F4 F3 F4 Vou mostrar aqui depois isto. Agora, começámos a vir homens. 14 estes. 14 estes. 14 estes. 15 estes. Mais uns quantos daqui. Acho que dá, acho que dá para safar isto. Se não houver, olha, paciência. Opa! O que é aquilo? O que é aquilo ali? Oi? O que é aquilo? Suiz. Eu desculpe-te. Valeu! Eu desculpe-te o que é isso? Eu desculpe-te para cá. Eu desculpe-te para cá. Eu desculpe-te para cá. Para cá. Para cá. Toda para aqui, para aqui também, mais um para aqui. Então, não falta muitos destes, sim. É aqui, é um bocado diferente, um bocado diferente. Faltam muitos, faltam 5, faltam 3, 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 faltam 3. Estão durando para o último. Isto, não dá para evoluir, WTF? É o último já? Sim, é o último. Estou ao posso? Fechou. Aqui faltam 2, aqui também foi o último. Estou ao posso? Fechou. Aqui, e faltam 2. Faltam 1, também 2, falei. Faltam 1. Está quase? Fechou. 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 Está quase? Está. Fechou. Já está. E pronto, já nada mais, né? Fechou. 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 E porrafrost! E porrafrost! E porrafrost! E porrafrost! Olhe ao centro da cidade! Gosto, gosto, gosto disto. Ah Jesus! Estou todo doente! E porra! Wtf? Os Melgas aqui? Ok! Uzi Oslo E porrafrost! Agora saiu vencido ali. O que é que há para aqui? O que é que há para aqui? Mais um tempo aqui. Estraia. Isso. Olhe o centro da cidade ali tão boa. E porra, Martins. E porra, senta a cidade. E porra, senta a cidade. Estraia. 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 UG. 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 Humás. loi. Ores. Uma coisa. Humáx. M 101. Hum, tá? Marcos Tão aqui todo congelado mano Qual é que estes homens estão aqui e estão a andar da cabeça Ai, congelamos os homens todos O que é que os cães aparecem todos? São mais cães mais On estere a mele aqui Ascoltam mais Estarei a mele Estarei a mele Estarei a mele Estarei à mele Estarei a mele Mas estes gajos não param aqui? Porra, que é isto Zé? Ai caraças, parem lá de te vir para aqui Irmã-te me pare-vos, pá Porra, estes gajos estão me preparando as chatas Porra, estes gajos estão me preparando as chatas Porra, estes gajos estão me preparando as chatas Olha, aqui está um Yuji Illosumake Aporofros Yuji Aporofros 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 Epo ou Frost? Epo ou Frost? Um boi a fazer burlo de cavalo? What the f*** meu? Epo ou Frost? Elasma que? Epo ou Frost? Por aqui os avanços. Osto. Estou perdido. Tens aqui duas centros da cidade, não é mal? Olha-o! Para trabalhar para quem é tu? Estou perdido. UG! Mata-se. Mata-se. Bem pessoal, vou ficar por aqui. Já sabem como é que é. Vou jogar offline. Para passar isto. Então quando estiver aqui junto. Então volta a gravar outra vez. Bem, vou ficar por aqui. Vá lá para todos e tchau! 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 Tchau!